Oi gente esse vídeo esse vídeo é continuação do vídeo de sábado né gente deu um probleminha não deu para mim editar todo aí eu peguei e fiz em duas etapas espero que vocês gostem tá gente se gostarem ó tem um joinha se inscreva no meu canal e você será abençoado a gente então fica com o vídeo aí gente a gente já chegamos lá da feira né já arrumei as coisas tudo no lugar gênesei tudo guardei tudo agora nós vamos lá na mãe gente comendo pedacinho de canela que é bom e aí vamos lá a mamãe vamos lá então tá dá um beijo lá parece que está morrendo dá um oi aí meu filhão oi bom gente, tudo bem? como estão vocês? eu sou o Nerissa Capitinho deixa eu passar deixa eu passar olha aqui Paulinho olha o enxerto que eu fiz olha aqui gente, olha o enxerto que eu fiz bate fiz um enxerto fiz um enxerto dei outro tipo de folhagem da mesma da mesma árvore peguei um galho empestado fiz um enxerto aqui olha aqui está o galinho dele pelou o caulezinho sim, pelei e emendei é por mim passei primeiro aquele plástico sabe aquele plástico dele como é que se chama? é, papel filme? é passei bem, enrolei bem enrolado aí depois ainda tem com outro saco e bem, bem, porque não pode pegar na área vamos ver se vai dar certo vamos ver se vai dar certo o enxerto tá? foi formiga claro tem certeza tem que olhar olhar de noite não é queimado do sol que estava indo para lá claro tem que olhar de noite é resistente a falta tem que água bem gelada tem cacauco tchau eu não posso com água gelada então tchau filho não, não posso tem um gelo quem está fazendo lavar o carro? vou tirar essa mugras com uma suja a carro tchau tchau pessoal vamos viajar com vocês aí de casa com uma coisa vocês estão viajando com os carrones ahhh está o Elpho estava em casa eu não vi ele meu carro é só filhos de cachorro não é? é o outro abre aí Então vamos lá na mamãe. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E aí, Moisés? Tchau, tchau. oi pessoal agora vou lá pegar a terra aquela a fazer aquela que tem cabine não tem mais não tem mais não a fazia só comprida eu acho que tá com enxada também só enxada aí tá com as duas coisas ah tá tá bom vou lá pegar eu não tinha visto essa espinha aqui espinha sei o que que é ai ai vamos lá então gente oi pata dos cavalos ai que cavalo bonitinho aqui é você já cansar não lava vamos lá procurando um lugar bom onde tem terra boa gente ali ó ali ó ali ó será não não aqui vamos lá vamos lá já estamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Ele cagou? Aqui tem um espinho Espinho ali, furou meu pé, o espinho furou o chinelo e furou meu pé, que horror, furou meu pé, o espinho passou pelo chinelo e furou meu pé, tá, tá ali né? é cedo, né? é cedo, hein? a terra é na praia, não, não é areia, rica de areia amor, lá na praia só areia, terra com areia, Maria... Aqui, amor. Eu venho aqui, olha. Eu venho aqui. Eu venho aqui. Eu venho aqui. Eu venho aqui, gente. Já peguei minha terra. Já guardei a terra. Então, vamos lá. Ah, não. Tem que levar a terra, né, mãe? Você levou? Para me colocar no meu jardim, eu tenho que... Eu tenho que levar a terra, né? Daqui, porque aqui é bom. Lá é tudo terra de areia. Qualquer dia eu vou levar esterco de vaca. Que bom. Que bom, né? Leva, deixa secar direitinho e coloca também na horta. Nas plantas. Suei, gente. Ai, que calor. Está quente. Não era para estar quente, mas está quente. Agora, eu vou levar a terra. Agora, eu vou levar a terra. Então, estou indo embora já. Já peguei minha terra. Já visitei mamãe. Então, eu já vou. Tchau. Mãe, tchau. Tchau. Fica com Deus. Tchau, Zane. Tchau. Então, estou indo lá, gente. Tchau, Moisés. Tchau. Tudo bom. Fica com Deus aí. Tudo bem. Acho que sim. Morto pegou. É que tem um termo e uma cuia. Eu vou levar para mim. Eu vou levar para mim. Uau. É legal. Aí. Aê, tem que colocar em justícia. Ele já quer levantar a cuia, teu, teu tiro. É? Não, não pode. Abre-te. Então, vamos embora. Vamos para casa. Olha o cachorro noastro. Hã? Olha o cachorro. Olha o cachorro. Tchau, eu quero. Tchau, meu cachorro. Onde é? Onde é? Toma Legenda Adriana Zanotto Chegamos, gente. Chegamos em casa, peças a Deus. Gente, então era isso que eu vou mostrar pra vocês, o que eu fiz nesse sábado. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curta, compartilhe. Se inscreva no meu canal, você que não é inscrito. Deus abençoe você. Ative o sininho pra ver as notificações dos meus vídeos. Fique com Deus, gente. Tudo de bom pra vocês. Um beijo pra todos vocês. Tchau! Até o próximo vídeo!